Aquele momento começa, né? O cara jogando a carne sem pôr nenhuma na tocha A localização não chega pra... Sem São Paulo Mas também acontece na cidade grande Sem um prazo, sem... Cidade de Deus Mas a praia mais bonita é o Sul pra todos 100 km de praia Você vai voltar se vai ficar lá Não, eu vou deixar vocês lá Venham, peguem o pessoal aqui que tá aqui me esperando E vão me esperar E derram pra praia também Neles eu marquei mais tarde E eles já pegam Não, não se preocupe não que Eu já marquei já 2h30 Aí eu deixo vocês no centro É um tempo que... Não dá pra pagar agora Pagar as contas O centro histórico O centro histórico que é pequenininho ali É pequeno, né? Onde solta, dá uma volta E isso dá uma volta Agora a gente podia dar uma passadinha Dá uma volta, é É, uma passadinha rapidinha E daí a gente tem que usar pra falar aqui Olha a ponta que tem Deixa eu passar nessa ponta? Vai, vai, vai É grande de Deus É grande, 300 mil habitantes Fica a 35 quilômetros daqui Tá bom, né? É, 32 quilômetros Quantos habitantes? 300 mil 300 mil É aproximadamente É uma cidade São Paulo já é uma cidade média Já, né? O que rio é esse daí? É o rio Cachoeira Só que é rio e mar Ah, é o rio e mar Ele tem um canal ali que ele se encontra com o mar Está assim porque choveu, né? Já é a cor Que Bahia legal lá, hein? Isso é tudo manga aí E lá, o que é a igreja? Ali é a igreja, ali é o centro histórico É ali que você fala Que é o centro histórico É ali que você fala que é o centro histórico É ali que você fala que é o centro histórico Não, bota que era a gente Que era uma coisa O Jorge Amado morava aí Morava Ah, eu tenho a casa dele A casa de Jorge Amado Vocês entram com o MRC Acho que R$2 Quando ele morreu, morava tudo? Não, ele tinha Aquele negócio dele era aqui em Salvador Era tudo, né? Aí ele vivia mais aqui Os caras moram na capital Mas está sempre no interior Um lugar mais tranquilo